Você sabia que a fronteira terrestre mais longa é a da França com o Brasil? Isso mesmo que ouviram! O Brasil e a França compartilham uma fronteira de 673 km graças ao território de Guiana, francesa. Muito legal, né? E para mais dicas como essa, continue ligados na TV da Educação! Tchau!